Senhoras e senhores deputados, é inegável que neste novo governo está tendo mudanças estruturais no Brasil. Várias leis foram aprovadas, permitindo que no médio prazo seja criado mais empregos, que a economia volte a crescer. Porém, tem algumas áreas que nada mudou neste novo governo, que é exatamente a corrupção. É triste, eu como deputado e qualquer brasileiro que tenha acompanhado a política brasileira, perceber que aqueles mesmos atores, que na época do PT, na época de Lula, Dilma, são os mesmos que controlam hoje a política brasileira. Ontem a nomeação do ex-ministro do governo do PT, Edson Lobão, colocando ele agora na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, é mostrar para o brasileiro que esses políticos não estão nem aí para o povo brasileiro. O Reynan Calheiro, líder do PMDB lá no Senado. As peças são as mesmas, Romero Juca, todo mundo sabe essas pessoas que controlavam junto com o PT, o PMDB, essas peças, controlavam a política brasileira e o rumo da economia brasileira. Pois bem, se você pensar, há um ano atrás, dois anos atrás, o que mais se falava aqui em Brasília era na intenção do PT e da presidente Dilma de acabar com o Lava Jato. Elas são as mesmas notícias que hoje nós temos aqui no Brasil com este novo governo do PMDB. Portanto, é muito preocupante e nós aqui, deputados, deputados sérios, aqueles sérios que querem, de fato, a mudança do Brasil, estou vendo ali deputados do PCdoB, da rede, temos que reagir. Não é possível, não é possível, o PSDB hoje faz parte do governo. Tem alguns ministérios, mas não pode calar a boca de nenhum deputado do PSDB. Nós temos que denunciar, não podemos ser igual àqueles deputados dos partidos que faziam parte da base do governo, do governo da presidente Dilma e ficar calado com o que está acontecendo. Nós temos compromisso, não só com o Brasil, mas com as próximas gerações, com o povo brasileiro. E ficamos aqui todos os dias quietos, sem falar nada, aprovando talvez, com medo de perder algum cargo, com medo de perder algum benefício, ninguém fala. E quando volta para suas famílias, para suas bases, que cara temos nós, deputados, que nós reagimos a esses desmandos que tem na política brasileira. Portanto, caros amigos, e principalmente o povo brasileiro, vamos reagir a essas indicações, a esse novo rumo que está criando no povo, no Brasil, que é exatamente acabar com o Lava Jato e continuar e se perpetuar por muitos anos a corrupção, esse grande mal que assola o Brasil há muitos e muitos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.